Estação da Inglaterra aí, chamando. Golf 3 Zulu Romeu Novembro, vou chamar ele. Fica mais agradável assim, SHIFT em 120mm. Fica mais agradável assim, SHIFT em 120mm. Fica mais agradável assim, SHIFT em 120mm. Fica mais agradável assim, SHIFT em 50mm. Nome David Já ia tirar esse cara que tá aí, tá vendo? Com filtro Ele tá em Liverpool Tirei ele Viu? Aqui ó E aí 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 Camisão E aí 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 E aí